Hora da notícia! O ator turco, Jean Yaman, está envolvido, indiretamente, a um momento engraçado na Espanha, que envolve um político. E eu conto pra vocês todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora ficar por dentro de mais detalhes sobre esse assunto. Porque a visita do ator turco à Espanha segue rendendo. E pra falar sobre esse assunto, eu trago pra vocês uma matéria completinha, que saiu na revista digital La Voz de Alméria, que vem com o título A anedota de Revila com Jean Yaman, durante a visita do ator à Madri. O encontro em Madri torna-se um acontecimento inesquecível, com anedotas engraçadas. No último sábado, Madri tornou-se palco de um evento muito aguardado pelos amantes das séries turcas, especialmente pelos fãs de Jean Yaman, famoso pelo seu papel em Sandokan. Esse encontro, organizado pelos seus seguidores no Novo Hotel Madri Center, ofereceu aos participantes uma oportunidade exclusiva de conhecer o querido ator otomano. Durante uma entrevista com Adolfo Rodrigues para o Divinite, Yaman compartilhou aspectos de sua carreira e as perspectivas emocionantes que tem pela frente, deixando todos querendo mais. Um dos destaques do dia foi uma anedota engraçada relacionada com o ex-presidente da Cantabria, Miguel Arger Revila. Ao chegar ao hotel, surpreendeu-se com a grande quantidade de mulheres que o rodeava e não excitou em fazer uma piada sobre o assunto. Fiquei surpreendido. Ao ver a esplanada cheia de senhoras, Revila que esteve em Madri para gravar um programa de televisão, acabou posando para inúmeras fotos com os fãs de Yaman, que o reconheceram e foram incentivados a partilhar um momento com ele. Nessa entrevista que ele fez, ele falou brincando. Imagina a decepção daquelas mulheres ao esperar o bonitão e ter que tirar foto comigo. Brincou, provocando, risadas no set de La Sexta, explica. A matéria também fala sobre a entrevista dada pelo ator turco, Yaman. Durante a conversa, Yaman destacou não só a sua ligação com a Espanha, mas também a sua ligação especial com a Itália, onde viveu nos últimos anos. Estudei numa escola italiana, na Turquia, o que me une ao meu passado e ao meu presente. Além disso, tenho uma grande afinidade com a Espanha e estou aberto a participar num projeto aqui no futuro. Revelou com entusiasmo sobre seus projetos futuros, Yaman reafirmou o desejo de evitar ser rotulado em um único tipo de papel. Sou um ator que busca desafios, adoro explorar diferentes registros e mostrar que posso me adaptar a qualquer personagem. Em relação ao seu trabalho em El Turco, o ator comentou que esta experiência foi crucial para se preparar para o seu próximo grande desafio na carreira. Sandokan, uma produção muito aguardada e que já está gerando grandes expectativas. E sobre a anedota que eu trouxe aqui para vocês, o caso engraçado envolvendo Miguel Revila, que é um político na Espanha, aqui tem o momento que ele contou que viveu no hotel e tirou algumas fotos com os fãs do ator turco Yaman que estavam presentes e o reconheceram. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês notícias rapidinhas sobre o ator turco Yaman. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui!